O Raul, ele, no berçário, ele era o bebê mais lindo, aparentemente não tinha nada. Com o passar do tempo, ele não segurava o pescoço, ele não sentou. Quando o Raul chegou na Abades, ele sorria muito pouco, era sempre irritado. Hoje eu tenho um filho feliz. Meu primeiro sonho com o Raul nunca foi a história de me chamar de mãe. Eu queria andar nos parques com o Raul pegado na mão. E eu realizei esse sonho aqui, de andar com ele. Ajude a Abades a realizar o sonho de muitas mães. Faça a sua doação por telefone ligando para um desses números ou faça um pix no valor que desejar. A chave é doi.abades.org.br Abrace a Abades.